Música Tasty Burger Música 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 Fala pessoal aqui é o Tomás E sejam bem vindos ao próximo vídeo Aqui nos Survivors e nos Friends Fala ai pessoal Fala ai Shadow players e bem vindos ao próximo vídeo E ai pessoal mais uma louca vai tomar emita Agora em Survivors Me sigam Pessoal Eu vou deixar no link da descrição O primeiro vídeo que eu fiz Com esses dois cabeçudos E ai galera Eu to filmando aqui com Shadow players E o Drone Master Ai pessoal Cadê o Cadê vocês Como ele já me matou Já te matou Ele já me matou também Ele já me matou também Ele me matou a distância velho Vem apareceu dois aqui no meu velho Dois Que isso ele me matou a distância velho A gente nem começou a gravar o vídeo Ele já morreu velho Né? Shadow também morreu? Eu morri também Ixi Vamos parar de gravar E voltamos com o novo selo Bora recomeçar? Vamos Então a gente vai parar de gravar agora Fui Voltamos Pessoal Shadow players Aqui pessoal Porque Vamos logo antes que a gente morra de novo Cadê? Fica todo mundo junto e me segue Eu sou o carinha que to correndo né louco Tá me seguindo? Fica Eu to atrás de você Calmei aqui Bora Não sei se ainda não perceberam Por causa dos gritos Que o lobisomem apareceu Mas O que ta correndo na minha frente É o Throne Master E o que deve ta atrás de mim É o Shadow players Né? Não corre tanto Ah moleque O pico das galopas Já ta aqui Pra gente pegar a folhinha Cara Eu sou com medo de correr E sempre tem um lobisomem aqui não Galera Eu vou bugar Mano Uh Ele ta aqui Eu tinha visto Eu to caindo To caindo Eu vou Eu vou lá no Uh To lá no pico A pica das galáxias To lá no pico mano Ai To no pico do bizarro Aqui eu vi alguém caindo Cadê vocês? Eu vi alguém caindo Eu to Eu 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 to preso Não Eu to caindo Eu buguei Veio Vocês Eu to no meio Eu buguei Você ta caindo no meio? Eu to caindo Não Já to no meio E aquele bichão não ta lá? Não sei Morri eu acho Morri Eu buguei Vem Ele apareceu lá longe Não Nem vi ele Matou Só tem uns ou quantos? Deixou? Quem mais morreu? Eu não morri mais Eu to bugado Onde é que você ta? Ele ta lá no céu Veio Para de caixa Sai de perto do pico 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 Como que sai do pico? Sai do pico Só fica parado E vira para baixo Não vou sair do pico Ou até o tiozinho sair Vem senha eu sair a visão do Shadow porque tá tudo escuro mesmo. Caraca, velho, os dois tão aí em cima, no escuro. Agora o... Tô fudido, eu tô fudido, morando! Isso. Caiu. Eu não tô com jeito de cair. Morreu? Eu? Não, eu tô caindo. Eu não tô com jeito de cair. Ai, tô correndo na floresta. Sacana, velho, pessoal, aqui a bosta. Ih, se perderam. Pessoal, eu vou dar um corte aqui pra depois eu sair e falar. Olha ali o solinho. Ô, Bizi. Gente, tô filmando. Você falou o nome do Troll. Nossa. Troll, ninguém fala. Eu. Tá, Thiago. Galera, eu vou parar de filmar aqui um tempo, aí quando eu voltar a jogar eu vou. Hein? Vamos lá. Vamos lá, vagabundo. A gente vai revistar de novo. Falou. Já tô jogando. Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é... Shadowplayers. Voltei. Voltamos. Não, não, não. Eu tô... Eu tô perdido. Segue o neguinho que tá correndo. Segue o neguinho que tá correndo, sou eu. Eu não tô vendo. Tá eu. Ah, tá. Tá difícil aqui controlar a câmera. Pô, velho. É todo mundo igual. Isso que é ruim. É? Segue a cor. Que é vete bom, é skin? Pessoal, vocês tão correndo. Tô com medo. Depois não consegui mais correr. Vocês correm. De novo, Pico. Yes. Yes é o cacete. O bicho fica ali no meio e fode. Fih, eu vou sair correndo. Ele não tá aqui no meio, não. Tô caindo, gente. Ai. Vem, vem, vem. Sai, 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 sai. Agora que o bicho vai pegar. Ai, o olhinho. O olhinho. Sai, 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 sai. Não posso correr, bosta. Vamos pra onde? Aqui. Aonde esse que tá correndo aí? Caraca, pessoal. É o troll. Pessoal, fala primeiro. Vocês querem vídeo de Minecraft ou de Brick Force ou de Crossfire primeiro? Survival eu já tô fazendo. Minecraft, né, velho? Minecraft é epicamente épico. Não é? Uhum. Muito. Me diz mais. Eu não tô conseguindo correr, espera. Nem eu, velho. O troll corre até não sei quanto, velho. Tiago. Ô. Cadê, velho? Cadê o monstro? O Tiago já tá ligado que eu falei seu nome, né? Né, Vise. Ele tá ali. Ih, eu não tô conseguindo correr. É pra onde? Tem que correr, velho. Pra onde? Agora eu tô conseguindo correr. Vamos aqui onde eu tô. Ligar os meus bons. Puta que pariu, eu odeio esse pico. Vamos reto, vamos reto, então. Ah, olha isso. Já tá atrás da gente, aquele puto. Eu tô indo reto. Não consigo mais correr. E aí? Tô jona. Esperando os LESC 12. Eu tô do seu lado, velho. Porque vocês não conseguem correr. Ih, o olhinho ali. O olhinho ali, ele tava dentro da árvore. Corre. Volta, meia volta, meia volta. Pessoal, eu vou deixar o link da descrição, o site pra baixar esse jogo. E pra vocês jogarem online, é só você ter o hamashi. Serve a cliente. Ai, que delícia de lag, meu Deus. Você tá dando... O lag na hora que eu tô... Cadê vocês? Eu tô do seu lado. Tá todo mundo aqui. Eu tô andando só pela setinha. Uma... Uma... Página aqui. Será que tem como subir, velho? Ah, eu que peguei. Tô bem nova. Mãe, pode até tá subindo a escala, não dá. Não dá. Caralho, bichão, bichão. Troll. Troll. Barenita. Puta, que pariu. Ai, ai, ai. Ó, só te dou uma dica. Quando eu voltar, é porque o bicho tá lá. Quando eu tiver correndo, do nada, eu vou voltar, é porque eu vi o bicho. Shadow, tamo seguindo? Não, tô seguindo a bicho. Eu não tô mais conseguindo correr. Socorro, gente. Minha volta. Minha volta. Você é o único que eu tô conseguindo correr. Pra onde? Pra onde? Pra cá. Vem lá na escola, cada um vai falar o nome. Barenita. Player, Shadow. Shadow players e Thron Master. Quem disse que eu falo com você? Ah, não. Aham. Não fala comigo, não. Tronar as pessoas. Essa é a minha arte. Atravessei a parede. Cadê eu? Quero atravessar. Árvore, atravessar, atravessar. Árvore. Árvore. Quero te atingirar. Vocês são baixos. O quê? Não sei. O bicho tá baixo. O volume do bicho. Não, o bicho. Do Thron Master. É o que eu tô falando embaixo. Eu não tô conseguindo correr. Ah, vai, é mesmo. E eu tô conseguindo muito, né? E eu tô conseguindo. E eu tô. Tron, para de dar volta por lá. É. Vem, agora eu tô perdidinho. Eu tô retardado aqui. É mesmo. Tô dando volta, não. Tudo louco aqui, velho. Vem, eu queria estar na DGS agora, nesse momento. Ai, galera, avisando. Isso daqui? Galera, eu tô avisando. Isso daqui? Cada um tá filmando o seu. Tá bom, galera? Tipo. Cada um vai postar o seu. Tá, eu vi lá que a boss. Seu canal. Então passem lá no canal Thron Master do Bar Anitta. Então isso, o Nivai ficando por aqui. E agora? E agora, velho? Vai nos matar, vamos. Valeu. Falou. Um abraço. Eu fui.